Quando surge aí, Família Palmeira, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Primeiro vídeo aí dessa segunda-feira, feriadão aí, mas tem informação. Informação é prioridade e o Resenha Alviverde não para, é feriado, é sábado, domingo, é Natal, ano novo. A gente vem trazer as informações, as melhores informações fresquinhas para você que nos acompanha. Como sempre, já peço para você deixar aquele like para fortalecer. Já se inscreva, não se esqueça, aí embaixo é totalmente gratuito. E ative o sininho das notificações para você não perder nada. Pelo menos dois vídeos diários aí com muita informação do nosso Verdão, tá? E também peço para você que puder e quiser fortalecer ainda mais o canal, compartilhe esse vídeo com os amigos palmeirenses, joga nos grupos de WhatsApp, porque dessa forma dá oportunidade quem ainda não conhece o canal de vir conhecer nossa resenha, beleza? Bom, rapaziada, só uma observação que ontem eu até deixei no comentário fixado, eu falei que só o Botafogo estava invicto na competição. Claro que eu sei que o Palmeiras ainda está invicto, o Fluminense também, acho que tem alguns outros clubes, tá? Eu quis me referir que o Botafogo é o único 100% no Campeonato Brasileiro, beleza? Bom, bora lá aí, começando as notícias, gente. Tem notícia legal aí para passar para vocês, mais um vídeo recheado aí de informações, tá? Quero falar para vocês que após o domingo de folga, o elenco do Palmeiras se reapresenta hoje na Academia de Futebol. Aliás, já devem estar treinando, treino marcado para hoje às 9 da manhã. É, o trabalho começou cedo lá na Academia de Futebol, tá? Para dar início aí, né? O Palmeiras que começa aí a dar início à preparação para o duelo de quarta-feira contra o Barcelona de Guayaquil. E vamos aguardar aí o boletim médico do Verdão para saber de Marcos Rocha como é que está. Não pôde jogar o derby. O Mike que saiu ali, né, com desconforto na coxa. O Zé Rafael também. Então vamos aguardar aí para ver como é que está a situação desses jogadores para o duelo de quarta-feira, que é um jogo importante, hein, gente? É um jogo importante contra o Barcelona de Guayaquil. O Palmeiras ganhou do Serro Portenho e precisa também fazer aí um grande jogo. Quem sabe, né, trazer os três pontos lá de Guayaquil, tá certo? Bom, quero falar agora, olha que informação legal, informação importante. Já falamos isso aqui, alguns vídeos atrás, sobre o valor aí da equipe do Palmeiras. O valor do time do Verdão. E de acordo aí com o Transfer Market, o Palmeiras é o 68º E. Que número que é esse? É o número 68 do mundo na lista aí de time mais caro, tá, de todo mundo. Na América do Sul, somos o time mais caro, valendo 154 milhões e 200 mil euros. Ou seja, na América, o Palmeiras é o time mais caro, né, o primeiro time aí mais caro da América, que é o número 1. E no mundo, entre todos os times do mundo, o Palmeiras é o 68º. É, tamo valendo uma grana, hein? 154 milhões e 200 mil euros é uma grana, hein? Bom, e por falar em grana, quero trazer uma dica pra você que quer dar o seu palpite hoje, segunda-feira aí. É, tem jogos bons aí, tá, pra você dar aquele palpite. Tem jogo do Campeonato Brasileiro, tem jogo na Premier League, La Liga, jogos da Série B. Ah, meu parceiro, você não vai ficar de fora, né? Esse vídeo aqui é patrocinado pela 1xbet, que é a maior casa de palpites do mundo. É uma empresa super confiável, patrocinadora de grandes clubes europeus e tá com a gente aqui no Resenha Alviverde. Vai te dar 100% de bônus no seu primeiro depósito. Pra isso, meu parceiro, ó, clica no link que está no primeiro comentário fixado, coloca o nosso cupom que está aparecendo aí na tela, cadastra lá e coloca o nosso cupom. A partir daí, no seu primeiro depósito, você vai ganhar 100% de bônus. Depositou 50, vai ganhar mais 50. Depositou 100, vai ganhar mais 100. Depositou 200, vai ganhar mais 200. E assim até 1.200 reais com a 1xbet. Beleza? Valeu 1xbet. Tamo junto, bora lá pra dar sequência aí. as notícias, né, dessa manhã aí de segunda-feira, gente. Ó, vocês lembram que eu falei ontem, no vídeo da noite aí, muita gente não assistiu, né, porque eu não sei, a plataforma às vezes não recomenda, ele dá uma brecada no alcance, mas enfim, teve pouco mais ali de 7 mil visualizações. Se você não viu, vou deixar no card aqui, tá, no final desse vídeo, a Leila deixando o Landinho irritado, batendo de frente com o Flamengo. E olha só, hein, o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, defendeu o Flamengo ao rebater Leila sobre as cotas da Libra. É mais um que tá puxando o saco, né, deve ser um flamenguista enrustido. Ele fala o seguinte, abre aspas aí pro Alberto Guerra, presidente do Grêmio. Se o Flamengo saísse e fosse negociar os direitos sozinho, conseguiria mais do que na Libra. Então por que que não vai? Por que que não negocia sozinho? É mais um aí que depende, né, das cotas desiguais aí, que os caras querem distribuir também na Libra. E aí fica quieto, quer puxar saco dos caras, né. Então é o seguinte, que negocie sozinho, né. O presidente do Grêmio, Alberto Guerra, que o Flamengo saísse aí e negocia sozinho. Palmeiras bate o pé, tá certa a Leila nessa decisão. Inclusive o diretor de marketing do Palmeiras, o responsável pelo marketing, falou, deu uma entrevista pro Gazeta Esportiva e apoiou a Leila. E eu também estou de acordo. Tem que bater o pé mesmo, tá. Tem que ser mais igual essa divisão de cotas aí, tá certo. Então se o Flamengo está insatisfeito, se o Flamengo, né, ele conseguiria mais aí, se ele sair, ele consegue mais do que na Libra, então que ele saia. Mais um aí, né, puxando o saco dos caras. Bom, e eu quero ver hoje, hein, rapaziada. Quero ver hoje os programas esportivos, eu quero ver a mídia escrita, né, a mídia impressa aí. Enfim, quero ver os programas de rádio. O que que vão falar? O que que vão debater? Porque, ó, o seguinte, hein. O... O Abel foi motivo também no derby, né. O Abel foi motivo por reclamação. O João Martins também, motivo por... Motivo aí de falação aí da imprensa, né, por conta das reclamações, arbitragem. O Abel tomou amarelo. Acho que o João Martins tomou amarelo aí do Wilton, que gosta também de aparecer. E eu quero ver se hoje vão falar da expulsão do técnico do Botafogo, Luiz Castro. Eu quero só ver se vão falar da expulsão do Luiz Castro, tá, que reclamou da Edna, falou um monte, deu soco no ar, gesticulou, pulou, né. Deu mó... Deu show ontem, à beira do campo. E também, tá, do Sampaoli, que no segundo gol do Botafogo, gol do Danilo Barbosa, que passou pelo Palmeiras, certo? Após o segundo gol do Botafogo, ele se revoltou e chutou as garrafas de água na área técnica. Só que não aconteceu nada com ele. Ele chutou. E aí, vão falar alguma coisa ou é só se fosse o Abel Ferreira? Eu estou aguardando ansiosamente pra ver o que que vão falar hoje. Eu quero só ver o que que os programas vão falar hoje. Ah, se fosse o Abel, hein, torcedor? Se fosse o Abel Ferreira, hein? Bom, informação exclusiva pra trazer pra vocês na manhã dessa segunda-feira. Vocês lembram que eu falei que eu ia apurar algumas informações que estavam chegando sobre a possível saída de Luan, zagueiro do Palmeiras? Vocês me perguntaram semana passada. Eu falei, calma, gente. Eu vou apurar pra ver o que que tem de verdade aí. E é o seguinte, ó. Eu apurei sobre o futuro de Luan, zagueiro do Palmeiras. E o Palmeiras tende a negociar o zagueiro na metade do ano. Ou seja, na metade de 2023. E já planeja a temporada de 2024. Quando deve passar por mudanças pontuais no elenco. Algo parecido com o que vem acontecendo nos últimos anos, tá? E algumas informações que chegaram nessa manhã de segunda-feira pra gente se dão conta de que o Palmeiras tem na sua lista de pretendidos o zagueiro Adrielson do Botafogo. Adrielson tem 25 anos, tá? É bom jogador, é um bom zagueiro. Ele que atuava pelo esporte e já atuou por empréstimo no Palmeiras. Mas foi na equipe sub-20 em 2027. E na época ele era jogador do esporte. Ele veio do esporte emprestado para o sub-20 do Palmeiras e está agora atualmente jogador do Botafogo. Você, torcedor, conhece o Adrielson? Acha um bom jogador? Acha que ele pode substituir entre aspas o Luan? Palmeiras que já trabalha pra negociar o Luan e alguns nomes ali pretendidos pra essas mudanças pontuais no elenco pra 2024 Palmeiras que já estaria planejando a próxima temporada. O que você acha sobre esse jogador Adrielson Palmeiras estaria com uma negociação surpresa com o John Textor? Será? Será? Vamos aguardar jogador de 25 anos bom jogador está na lista é mais um nome que tem o aval do Abel e da comissão técnica. Vamos aguardar pra ver o que acontece a gente vem trazer informações pra vocês mais atualizadas ao decorrer dos dias das semanas dos meses queria saber de você você negociaria o Luan? Abriria a mão do zagueiro Luan ou não? Deixe seu comentário aqui embaixo e gostaria de ver o Adrielson com a camisa do Palmeiras deixa aí a sua opinião tá certo? Bom, mas tarde a gente volta peço pra que você deixe o like se você gostou se inscreva no canal não esquece de se inscrever que é muito importante vou ficando por aqui tamo junto mas tarde a gente volta e avante palestra sempre